Eu nunca tinha comido tapioca antes, assim, eu já tinha comido, eu nunca tinha feito. Olha que maravilhoso. Você nunca fez tapioca? Agora eu fiz, né? Mas tipo, antes da... Sério? Você nunca, nunca na sua vida? Você já fez? Não. Mas além da tapioca, a Mari trouxe um presente do Jeff. É, o Jeff tá, ele tá se ocupando, mandou biscoito pra gente, vê se pode. De chocolate, ele falou pra mim que é uma nova receita que ele desenvolveu. Ele tá desenvolvendo receita de biscoito. Imagina, se você soa na quarentena. Jeff. Você pôs alho no pão? Eu preciso de um gostinho a mais, na quarentena. Não aguento mais comer coisa sem bisco. Você não pode falar nada. Não, é porque a gente tá comentando a mesma coisa, eu já dei três semanas. Eu tô começando a me incrementar, fazer um trato diferente. Aí você coloca isso daqui, é pra forçar o pão pra baixo, entendeu? Pra fazer um misto. Aí depois você tem que limpar essa bagunça que eu fiz. Mas não ri de mim, não. Eu tenho que, né? Eu prendi tapioca, pelo menos. A tapioca é uma coisa mais civilizada, né? Não, não. Alho em pó no pão eu nunca tinha visto, meu bem. No pão com queijo. Pra que, gente? Põe, sei lá, azeite. Eu gosto de alho em tudo. Alho é bom. Azeite não tá botando em pé. Mas põe depois que você tirar, vai virar uma gosma. Azeite quente não faz bem. Azeite bom é não tão quente. Então você coloca assim, eu coloco o jarro da água, tá? Pra pesar em cima do negócio. Tá aqui o sal, a gente guarda o sal, né? Aí ele... Sabe a história do jogador de futebol que viajou e achou que a toalhinha do avião era da tapioca? Qual que é o nome dele? É o jogador da tapioca. Não, eu também jogador de futebol... Eles te dão um paninho úmido, quente, branco. Você lava a mão. É, limpa a mão, você passa no olho e me tira uma remela, aquelas coisas. Porque no avião não dá pra todo mundo levantar pra ele no banheiro lavar a mão, né? Antes da comida. Bem nojento o avião. É. Aí o moço veio com um paninho molhado, quente, assim, colocou na mão dele. E ele achou que fosse uma tapioca. Aí ele olhou pro lado, tá um amigo dele passando na cara. Aí ele... Com a boca. Mas ele, quando eu estou, é melhor. Eu achei que fosse a tapioca. Você vai comer? Eu vou comer. Eu comi metade. Você ia comer o metade? Eu comi só metade. Eu falei, não, eu vou comer o inteiro, eu tô com vontade. Você sabia que eu queria filmar vídeo degustando, meu bem? Agora você faz de conta que é surpresa e fala, o que você achou? Tá bom. Tá muito bom. Tá bom de verdade. Eu tenho que me amelar pra casa com ele. Tá muito bom. Sabe quando ele fica molinho, mas crocante? Sim. Então. Ele falou que ia ficar desse jeito mesmo. Crocante por fora, molinho por dentro. Aí eu fui a melhor combinação. Nós estamos muito bem de amigo, né, meu bem? Um amigo faz supermercado, outro amigo faz cookie, tem amigo passando exercício físico pra gente queimar a caloria que os outros amigos fizeram. Só um, só um. Só vou comer um, tá? Ó. Acabou. Hum. Tinha três aí ontem, tá? Eu comi um só. Tinha, vieram quatro. Você comeu um antes de virar três. Não. Leão. Eram quatro. Entrei na oposição. Ele mandou dois. Um, dois pra cada. Eu comi um, você comeu um. Aí sobraram dois. Ela controla essa. Hum, é bom com a mais? Tira isso daqui de mim. Eu quero muito comer açúcar. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô dando certo não, tá? Eu passei um tempão na dieta certinha. Agora eu quero açúcar. Quer brigadeiro? Quero. Quer mesmo? Quero. Não é deixa que eu faço. Por que? Você não gosta do meu brigadeiro? É se eu ficar ruim. Você fica... Eu não fui cargonzinha e fica quebrando. Meu brigadeiro? É. Tem manteiga? Tem. Na porta, embalada, com papel alumínio. Chocolate. Não dispensa. Tem que sinapos, por que me faz brigadeiro. Nossa, você tá com muita fêmea de açúcar mesmo, hein? Sou um mestre. Eu teve uma época na minha vida que eu comi brigadeiro todo dia. Eu fazia todo dia. Me zoeira, não. Mas é aquelas porcaria daqueles brigadeiros. É, leite condensado norte-americano. Então, a culpa não é minha. A culpa é do leite condensado norte-americano. Claro. Eu ponho manteiga. Eu ponho chocolate. Putz, leite condensado. É assim que a dieta vai embora. Vai cortar a língua, cuidado. Ah, são anos de anos. Perfeito. Ah, esse leite condensado é bom, não. Tá vendo? Tem um gosto de... Sabão. Não, é. Tem um gosto de química no fundo, assim, que não é normal, não. A culpa não é minha, meu bem. Eu sou leite condensado que vende aqui, ué. Vamos ver. Mas você vai morder a língua. Não fala isso não, cara. Eu tenho que ter a língua boa agora pra comer brigadeiro. Morder a língua. Na quarentena a gente precisa de algumas indulgências. Sabe que me disseram que se a gente colocar um pouco de café instantâneo fica bom? Não, não, não. Não inventa, não. 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 Tem... Tem... Existe uma receita, entendeu? Pra não virar bagunça. Tá bom? Você respeita a receita. Tá? O brigadeiro tem a receita tradicional. Meu bem, o leite condensado não é o nosso leite condensado. Daquela marca que poderia estar anunciando com a gente. Inclusive, mandando o caminhão deles aqui pra casa. Pode ser aquela loja que fala... Esse chocolate aqui que eu não sei a quantidade. Normalmente eu fazia com toddy. Não, mas esse é o chocolate com chocolate. Não pode ser muito não, porque ele... Aí que quebra, entendeu? Ah, coloquei demais, então. Então vou, tira. Não, tá bom. Nilce. Leon. Você sabe com o que você tá falando? Ai, meu bem. Com o Talento Supremo. Do brigadeiro. Cadê, cadê o... Você já fez brigadeiro algumas vezes nesse canal, já, inclusive. Eu já fiz? Já. Nem lembro. Acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo brigadeiro junto, né? Não, né? Não, meu bem. Isso é o mestre do brigadeiro. Essa manteiga é salgada? Não sei, meu bem. Sabe qual que é o segredo do brigadeiro? Qual que é o segredo do brigadeiro? Paciência. Não aumente o fogo. Deixe ele cozinhar com calma. Aí você começa aqui, ó. Por isso que o meu é tudo errado, meu bem. Porque eu começo lá no talo. Tenha paciência. Tem que ter paciência de Jó, tá? Paciência de Jó. Por isso, desde agora, pra sempre... Esse brigadeiro não dá certo. Porque ele cruz e raspa assim, já dá pra ver o fundo da panela. Porque essa que é a medida, né? Quando você raspa aí, se ele estiver condensado, acho que é meio estranho. Começou a fazer borbulhas de amor? Desliga. O negócio era raspar e ver o fundo. Quando você raspa... Mas não funciona. Primeiro que agora... Meu bem, vai cortar a língua. Primeiro que agora as panelas são tudo antiaderente. Dá umas empelotadinhas explicadas aqui, eu acho. Tá vendo como a culpa não é minha? Eu acho bom. Mas não vai ficar rachado igual o seu. Mas aqui eu não consigo... Agora, ó. Eu já consigo ver o fundo. Mas não é o ponto ainda. Né? Não é o ponto. Eu tenho certeza que não é o ponto. Não é o ponto. Mas assim, se eu estiver mole, eu rende mais. Não, não, não. Tem que ficar bom, Nilce. Tem que estar certo, tá? Não, Nilce. A arte do brigadeiro aqui. Respeita, tá bom? Nilce, Nilce, Nilce. Você está ofendendo a cultura e o povo, tá bom? Pode parar, tá? Tem um jeito de fazer, que é o jeito tradicional do brigadeiro. Prato aí da culinária brasileira. A gente tem que honrar as raízes, né, Nilce? Você acredita que eu fui comentar a minha professora de inglês perguntando E aí, que doce você mais gosta? Que você tem comida? E eu falei, ah, estou com saudade do doce brasileiro, né? Ela, como é esse doce? Eu falei, ah, você pega o leite condensado, coloca chocolate, manteiga. Isso foi eu falando em inglês, viu, gente? Que agora eu estou uma pessoa fluente. Ela virou e falou, brigadeiro? Eu fiquei com a cara do Pikachu assustada. Como você? Como? O brigadeiro não é tão famoso assim. Não, o brigadeiro é o melhor doce do mundo. Não, eu sei, mas o lance é que ela já dividiu casa com uma brasileira. Ah, então ela sabe o que é. Exato. Não, e se você quiser fazer amizade com alguém aí, se você tiver num país estrangeiro, Brigadeiro. Tá com o brigadeirão lá, galera. No, que que é isso? Que coisa maravilhosa que eu li aqui na minha vida. É, porque a gente fez com o Jeff. Agora ele faz sorvete de brigadeiro. Brigadeiro com variações. É, o Jeff agora... Ele macula a receita do brigadeiro. É, ele não respeita a cultura e o povo brasileiro, tá? Inventando. O brigadeiro tem a receita só. Deixa eu te falar. O brigadeiro é manteiga, leite condensado e chocolate em pó. Só. Qualquer coisa que passar disso vem do diabo, beleza? Só pra deixar claro. É, ele não precisa de mais nada, né? Mas eu acho que tá bom, meu bem. Eu acho que agora tá ficando bom. É. Dá mais um segundinho. Essas pelotinas, pelotinas não é bolha. Ele dá uma bolha do jeito diferente. Eu boto pra gente desligar e comer assistindo filme. A gente tem trabalho pra fazer. Eu já tô dando uma pausa porque eu coloquei um vídeo na... Daqui a pouco eu tenho que descer pra gente gravar um e pra eu editar. Oh, não. Deu. 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 Deu, 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 deu. Mas por um momento me deixa sonhar. Deu, tá bom. Esse é brigadeiro. Epa, igualzinho o meu, mas tudo bem. Tem nada de diferente, mas... Ok. Liga o fogo. Gente, eu sou bom nesse treco de brigadeiro. Mas só o talento supremo não é à toa. Tem um negócio de brigadeiro que é instintivo, ponto, não dá pra explicar. Tipo assim, tem uma coisa que você olha, ele dá um dourado assim, sabe? Um negócio que tipo, ele fica meio caramelizado. Esse é o ponto que você quer, tá? Esse é o ponto que você quer. Pronto. Só quero pegar a reação aqui brevemente, tá? Ele já pegou. Não, já, já. Não, fala. Cara, eu não sei o que ele aprontou. Acho que é porque tava filmando. É o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Eu tô falando. Eu nunca comi nada. É cremosinho, não tem pelotado, não tem nada, não quebra. Não tem lógica a textura desse negócio, Leon. Você vai fazer brigadeiro forever. Mas assim, o Leon já fez brigadeiro. E nunca tinha ficado tão bom. Filho, não, ficou, ficou. É porque eu tinha que estar filmando e eu falei, eu vou dar um gásinho a mais. Porque normalmente eu... Olha que beleza. Eu paro um pouco antes, sabe? Eu paro um pouco antes, porque dá mais trabalho fazer isso. Tá com textura de chandelle, sabe? Tá cremoso, não, mas tá bom, meu bem. Eu vou comer como quem faz uma pressa. Não. Vou comer com toda a cama do mundo pra degustar bastante. De nada, meu bem, de nada. Se espalha na minha boca. De nada. Gente, que delícia. De nada, meu bem. Obrigada, meu bem. De nada. Você não vai pegar o foco, não. Vai ficar no seu rosto o foco. Tira o meu rosto.